O professor Fernando Segala, de 38 anos, é um doador regular desde os 18. Para ele, a frase fazer o bem sem olhar a quem faz todo sentido na hora do gesto de amor. Você imagina que quando você doa sangue, você está salvando pessoas ou até mesmo salvando vidas, né? Mesmo sem saber a quem você está doando. Mas esse é o segredo do doador, né? Ajudar sem saber a quem. E são doadores assim que mantém a média de 600 coletas mensais no hemonúcleo de Francisco Beltrão. A unidade é responsável por coletar e manter o estoque a 27 municípios da 8ª Regional de Saúde, além de Dionísio Cerqueira em Santa Catarina. Com a chegada das baixas temperaturas, a tendência natural é de baixa no número de doadores. Mas por aqui, a queda não é tão considerável como em outras regiões do país. Aqui no hemonúcleo a gente sente essa diminuição, no entanto, não de uma forma tão abrupta quanto em outros estados da federação ou em outras regiões. Então, a gente tem sim uma queda, mas essa queda não é tão expressiva. O estoque se mantém por conta de uma estratégia adotada que já está dando certo há algum tempo por aqui. Para facilitar a doação e garantir o estoque aqui no hemonúcleo de Francisco Beltrão, foram firmadas algumas parcerias com as secretarias municipais de saúde das cidades atendidas. Os municípios organizam caravanas e encaminham todos os dias doadores aqui para Francisco Beltrão. Em cada um desses municípios, que são parceiros aqui do hemonúcleo, os gestores sempre designam alguém para ser o nosso captador, para ser alguém referência do hemonúcleo nessas cidades. Então, esses captadores também organizam caravanas mensais com agendamento prévio e a gente recebe diariamente essas caravanas dos municípios aqui da micro região. O hemonúcleo atende das 8 da manhã e 5 da tarde, sem intervalo para o almoço. Já a coleta segue até o meio-dia. Para isso, basta que o doador procure a unidade, mas o recomendado é que ele faça o agendamento pelo telefone 3211 3650 ou pelo site da secretariasaude.pr.gov.br. O servidor público, William Galeazzi, também é um doador regular. A cada 60 dias, ele procura o hemonúcleo com muita disposição para ajudar o próximo. A gente precisa estar disposto a colaborar com a nossa sociedade. Eu acho que esse ato é muito importante. Mesmo que as pessoas não procurem fazer a doação, devemos incentivá-las e mostrar que é um ato simples e de muita coragem e com um propósito social muito grande.